Música Olha, e em Brasileia, uma mulher foi brutalmente espancada pelo próprio companheiro? Ela teve o rosto desfigurado? Marido usou um capacete para praticar a agressão? Vamos ver na reportagem de Almir Andrade. Deu entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Chá, uma mulher. Ela foi vítima do seu próprio esposo. O homem bateu nela. Eles estavam numa bebedeira exatamente na zona rural do município de Brasileia. Quando chegou no bairro Alberto Castro, aqui no município, o homem começou a bater, espancar a mulher. Ela deu entrada aqui no pronto-socorro do Hospital de Brasileia, fez o Raul X. E depois foi registrar queixa na delegacia do município de Brasileia. Nossa equipe de reportagem conversou com ela. Ela falou como tudo aconteceu. Eu e ele estávamos num bar bebento, daí nós saímos para ir embora. Eu estava chegando em casa, eu e ele, nós começamos a discutir. Ele me derrubou da moto, me empurrou da moto. Mas eu descei, eu não fiz, ele foi e me empurrou. Daí ele desceu da moto e falou assim, já sei o que eu estou querendo. Fui me dar capacetado. Na casa. E você desmaiou? Desmaiei. Não fiz mais nada. Ele me deixou lá e foi embora. Você ficou sozinha no chão? Foi, sozinha. E quem lhe ajudou? Com um amigo meu. Ele me ajudou e me levou lá da minha irmã. Agora você está aqui no Hospital de Brasileia, fazendo todos os exames e vai agora também na delegacia. Você já registrou queixa? Já. O caso foi para a delegacia de Brasileia, mas o delegado não pôde fazer a prisão do homem, que ele não foi preso em flagrante. Do município de Brasileia, ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. Do município de Brasileia, a Legenda Adriana Zanotto